Depois de 100 anos desde a primeira transmissão radiofônica no Brasil, o rádio segue como um dos veículos mais presentes na vida das pessoas. A edição de 2020 do estudo Inside Radio, um dos principais mapeamentos e monitoramento de mídias do Brasil, mostrou que 78% dos brasileiros encontram no rádio a principal fonte de informação e entretenimento. Mas, conforme a edição mais recente do mesmo estudo, o consumo de rádio pelo celular aumentou cerca de 2% desde 2020. Assim, no ano passado, 25% dos brasileiros ouviam rádio pelo telefone. Além disso, entre os entrevistados, 52% afirmaram que buscam o rádio para ouvir música. Para atender a demanda do público apaixonado por canções, o Grupo Diário lançou, na segunda semana de março, a Rádio Web Vox. E para conhecer os gostos dos santamarienses, fomos às ruas para conversar. A maioria, cerca de 81% dos entrevistados, como a produtora cultural Marquita Quevedo e a estudante Silvia Pereira, disseram que ouvem música pelo celular. E tu tem costume de ouvir música pelo celular? Sim. E que tipo de estilo musical que tu gosta? Ah, é variado, assim, eu prefiro... O meu gosto pessoal é silva, assim, mas uma musiquinha assim. E tu gosta mais de lançamento, música antiga, como é que é? Diversas, eu acho. E tu tem o costume de ouvir música pelo celular? Sim, muito. E que tipo de música tu gosta de ouvir? Se tu tivesse que escolher um gênero, que gênero seria? Sertanejo. E o senhor tem costume de ouvir música pelo telefone, pelo celular? Dificilmente. E quando o senhor ouve, quais são os estilos musicais preferidos? Anos 70, 60 ou música gaúcha. Músicas mais antigas? Mais antigas. E o senhor tem o costume de ouvir música pelo celular? Sim. E qual que é o seu gênero musical preferido? Ah, ele é bem variado. Ultimamente eu tenho gostado, assim, um pouco de pagode, um pouco de sertanejo. E a música mais antiga, lançamento? Lançamento. Porque como eu sou professor, né, então eu tô sempre atualizado, então com os alunos é sempre os lançamentos. Citados pelos entrevistados, os estilos musicais sertanejo, MPB e lançamentos, além de outras dez pastas, como pop, pagode, relax, instrumental e muitos outros, fazem parte da programação da Vox. Desde o início de março, a rádio é uma alternativa musical para Santa Maria, como explica a diretora administrativa Vanessa Rizzi. Temos uma grande expectativa com mais esse produto, porque a própria comunidade nos cobrava uma alternativa musical de qualidade. A Rádio Web do Diário é mais um presente para a cidade e região no ano em que o grupo celebra seus 20 anos. Então, nada mais relevante do que sermos essa opção sempre presente, tanto no jornalismo, na comunicação e no entretenimento. E para quem ainda tem dúvidas sobre como ter acesso às mais de 25 mil músicas da Rádio Web, basta baixar o aplicativo do Grupo Diário disponível para Android e iOS ou ainda acessar o site voxsm.com.br e se divertir escolhendo o estilo que quer ouvir. E para quem ainda tem dúvidas sobre como ter acesso às mais de 25 mil músicas da Rádio Web.